Música É, mano, o senhor vai querer um fogo 12 e um fogo 13, é isso? Tinha um com uma faca Não, era o outro de listrado Mas peraí que eles vão aparecer melhor na câmera do outro salão que eles foram lá Onde é que abre aqui, Eduardo? Clica duas vezes ali Música Música